É você, Larião? Vamos juntos! Pensa comigo! Aquela rosa que você me deu Aquele dia que eu te encontrei Me faz agora procurar você Pra te dizer que com você sonhei Como o calor arrosa no chão E o seu perfume desaparecer E com somente a sua lembrança E uma esperança que não tem tomei A esperança é casar com você Fazer aquilo que você quiser Se aceitar o meu amor eu julgo Não olho mais para outra mulher Contigo eu quero plantar muitas rosas Para enfeitar nossa noite de amor Casei comigo, linda senhora É mais bonita do que aquela flor Aquela rosa que você me deu Aquele dia que eu te encontrei Me faz agora procurar você Pra te dizer que com você sonhei Pra te dizer que com você sonhei Como o calor arrosa no chão E o seu perfume desaparecer Ficou somente a sua lembrança E uma esperança aqui no peito mesmo A esperança é casar com você A esperança é casar com você Fazer aquilo que você quiser Se aceitar o meu amor eu julgo Não olho mais para outra mulher Contigo eu quero plantar muitas rosas Para enfeitar nossa noite de amor Trazer comigo, linda senhora É mais bonita do que aquela flor Para a decides ser Kernel Para a medida que você faz Ela simpa rey A CIDADE NO BRASIL